E vamos para mais uma receitinha desse pé de moleque delicioso que eu vou ensinar passo a passo para você fazer para sua família, para seus amigos e não ter erro, gente, ele é muito gostoso, vamos lá então? Você vai precisar de 500 gramas de amendoim, eu uso cru, eu não uso amendoim torrado, tá? Ele é um amendoim maior, 300 gramas de açúcar, eu uso cristal, mas se você quiser fazer com refinado também dá certo uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, da marca da sua preferência e em média 150 ml de água, mais ou menos meio copo de requeijão Você vai colocar os três ingredientes, o amendoim, o açúcar e a água em uma panela grossa, de preferência, se você tiver uma panela mais grossa na sua casa, melhor para fazer, tá? E o leite condensado a gente vai colocar ele só no final, que eu vou mostrar para vocês agora Mexe, leva no fogo alto e vamos lá Por enquanto a gente vai deixar no fogo alto, tá? Quando for para baixar eu vou falar para vocês Então assim, no começo ele fica desse jeito Depois ele vai começar a ferver e eu vou mostrando para vocês a cada cinco minutos que passar Bom, já passou cinco minutos e ele fica assim, tá? Pessoal, ele vai começar a ferver e você deve estar sempre mexendo para não grudar no fundo da panela Depois de dez minutos, ó, pode perceber que o caldinho, né? Que é feito pela água e pelo suco, ele já começa a ferver E aí a gente continua mexendo no fogo alto Quinze minutos depois, a gente já começa a baixar o fogo Para que ele não grude, né? Na panela Porque ele vai começar a secar esse caldinho, ó, tá vendo? Ele já começa a ferver, ele já começa a secar Então aí é hora da gente abaixar o fogo, mas continua mexendo E agora, quase vinte minutos depois, olha aí, gente Ele fica bem sequinho, tá? Ó, o açúcar, ele vai cristalizando Então ele fica bem sequinho Agora é a hora da gente colocar o nosso leite condensado Nesse momento você pode desligar o fogo Coloca o leite condensado Mexe e depois você volta no fogo, tá? Pode ser um fogo médio Não tão baixinho e nem tão alto Nesse processo que vai ficar mais ou menos Em torno de sete a dez minutos Agora até ele ficar pronto Bom, você pode ver que agora formou mais um caldinho aqui no amendoim Que já tava sequinho Que é do leite condensado E aí depois de uns sete, dez minutos Ele vai formar um caldinho bem grosso Vai ferver, vai engrossar, vai secar também E aí vai ficar pronto o nosso pé de moleque Olha só Como que ele já tá bem grosso Depois de uns cinco minutos, mais ou menos Ele já começa a ficar assim, ó E você vai mexendo sempre Se você estiver insegura, pode abaixar o fogo Pode deixar o fogo bem baixinho Não tem problema, só vai demorar um pouquinho mais E tá pronto o nosso pé de moleque Gente, esse é o ponto, ó Tá vendo? Nem tão molhadinho, caldinho Nem tão seco Ele tá no ponto pra gente tirar e colocar na Marinex Você pode colocar na Marinex, assim Untada com manteiga, com margarina Ou também uma forma de bolo Do tamanho que você quiser aí Essa aqui é grande Então o pé de moleque, a hora que cortar Os pedaços vão ficar fininhos E vocês podem ver que ele tá um pouco sequinho Se você quiser tirar um antes Pra ele ficar mais molhadinho Pode também, tá? Aí vai do seu gosto Tem gente que gosta mais sequinho Tem gente que gosta mais cremoso, né? Um pé de moleque mais cremoso E tá aí, gente, ó Que gostoso Espera esfriar pra você começar a cortar os pedaços E está pronta a nossa receitinha Espero que vocês tenham gostado Olha que delícia Se inscreva no meu canal Se você é novo por aqui Clica no joinha Se você gostou desse vídeo Pra me ajudar na divulgação E até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau